Você, você, você. Você, você. Você, você. Me enxerga, fala. Você. Você. Não, é assim por dentro. É assim por dentro da garganta. É assim por dentro da garganta. Cara, eu tenho que... Todo imitador decimental ser um símbolo. Todo imitador decimental ser um símbolo. Todo imitador de símbolo tem uma obsessão. Você morre, seu imitador. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo.